O mês de novembro tá recheado de muitas novidades, tem muita coisa nova vindo aí. E os novos lançamentos não param. One Piece dublado, Naruto Shippuden, Shingeki no Kyojin e muitos outros animes terão lançamentos já agora nas próximas semanas. Se você estava aguardando por novidades, pode se alegrar, pois nesse vídeo eu vou te mostrar tudo o que está acontecendo com muitos detalhes. Tanto o Prime Video como a Netflix vem trazendo muitos conteúdos novos. E durante essa semana eu estarei postando diversos vídeos comentando sobre cada uma dessas novidades. Se você quer ficar por dentro de tudo, já se inscreve e ativa o sininho das notificações, pois assim você não vai perder nenhuma novidade sobre o mundo dos animes. Eu sou o Renan e você está no melhor canal geek do YouTube e agora vamos para o vídeo. E bem, já faz um tempo que tivemos lançamento de One Piece e Naruto em alguma plataforma. A última vez que isso aconteceu para esses animes foi quando a Netflix lançou todos os filmes de Naruto Shippuden no seu catálogo. E também quando ela lançou o arco de Sabaude e Amazon Lily de One Piece. Porém, esses arcos ainda não foram lançados no Brasil. Eles apenas estão disponíveis para alguns países. Então nem vale tanto a pena assim considerá-los como lançamentos. Até o momento, não foi confirmado a data que esses arcos irão chegar aqui para o Brasil. Mas assim que tiver a confirmação, eu irei trazer um vídeo aqui avisando. No entanto, uma notícia muito boa de One Piece na Netflix é que eles confirmaram a continuação para o live action. Que provavelmente será lançado entre 2024 e 2025. E esses novos episódios irão adaptar a saga de Alabasta. Que para muito, é uma das melhores sagas da obra. E outra notícia muito boa também, é que se por um lado a Netflix vacilou com o lançamento dos novos episódios de One Piece. O Prime Video fez a boa e estará fazendo diversos lançamentos. Não apenas de One Piece, mas também de Naruto, Shingeki no Kyojin e muitos outros animes. E para começar essa lista de lançamentos, obviamente eu vou falar sobre o favorito, One Piece dublado. Foi confirmada a chegada do episódio especial de East Blue e também do filme One Piece Coração de Ouro. Também há uma grande possibilidade dos outros especiais de One Piece serem lançados junto com esses filmes. E possivelmente serão os mesmos que estão disponíveis na Netflix. Mas essa parte é apenas uma possibilidade. Os únicos lançamentos que de fato estão confirmados é o episódio especial de East Blue e o One Piece Coração de Ouro. E claro, além disso, teremos todos os episódios do anime disponíveis na plataforma do Prime Video. E isso vai acontecer por causa da parceria que o Prime está tendo com a Crunchyroll. Então todo o catálogo da Crunchy será disponível no Prime por um valor adicional. E justamente por causa dessa parceria, diversos animes já estão aparecendo no catálogo do Prime. E os mais famosos que já apareceram foram Dr. Stone e Shingeki no Kyojin. Ou Attack on Titan para quem prefere falar o nome do anime em inglês. E o mais incrível de todos esses lançamentos é que os animes estão sendo postados com todos os episódios de uma vez só. Ou seja, ao invés de eles irem lançando aos poucos temporada por temporada, eles já disponibilizam logo tudo de uma vez. E pelo menos eu, prefiro bem mais assim. Esse estilo de lançamento é bem melhor. Pois as pessoas não precisam ficar meses e mais meses esperando para assistir novos episódios. Então acredito que o Prime nisso acertou em cheio. No ano que vem, 2024, todo o catálogo da Crunchyroll estará oficialmente disponível aqui no Brasil pelo Prime. E lembrando, a Crunchyroll tem praticamente todos os animes do mundo. Então a partir de 2024, é bem provável que o Prime se torne o melhor serviço de streaming do mundo. E se você acha que os lançamentos param por aqui, você está muito enganado, pois ainda tem bem mais. Ainda falando sobre o Prime Video, se você é um fã de Naruto, pode se alegrar. Porque agora, o anime terá muitos novos lançamentos no Prime. Foi confirmado a chegada de todos os episódios do anime na plataforma. Superando até mesmo a Netflix, que atualmente só vai até o episódio 112 do Shippuden. Ainda não foi confirmado se o anime estará dublado ou não. Mas muito provavelmente, se tiver dublado, a dublagem só irá até o episódio 112. Que é a quantidade oficial de episódios que Naruto Shippuden foi dublado. Muitos acreditam que o Prime vai surpreender e dublar o resto do Shippuden. Mas eu acho que isso é bem difícil de acontecer. Se o Prime fosse fazer isso, eles já teriam feito um marketing gigantesco para divulgar essa novidade. Então como eles não fizeram, eu acredito que só vai estar dublado até o episódio 112 mesmo. E outra grande novidade é que os filmes de Naruto também estarão chegando no Prime. Ainda não foi confirmado quantos filmes serão. Mas o provável é que sejam 8 filmes, sendo eles 3 filmes do Naruto clássico e os 5 primeiros filmes do Shippuden. Exatamente os mesmos que estão disponíveis no catálogo da Netflix. A cada mês que se passa, o Prime Video investe cada vez mais em novos conteúdos. Em modéstia à parte, conteúdos muito bons. Se a plataforma continuar desse jeito, é bem provável que no ano que vem ela supere a Netflix. Porque de fato, o Prime só vem melhorando cada vez mais. Enquanto a Netflix só vem decaindo. Mas agora eu quero saber de você, gostou dessa novidade? Vai continuar assistindo animes pela Netflix ou você vai migrar para o Prime Video? Comenta tudo aqui embaixo, pois eu quero ler e responder o seu comentário. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. O seu like é muito importante para ajudar esse vídeo e esse canal a ser divulgado aqui no YouTube. E se você é novo por aqui e ainda não é inscrito, o que você está esperando? Já se inscreve e ative o sininho das notificações, pois assim você não perde nenhuma novidade. E é isso, muito obrigado por ter assistido até aqui. Valeu, fuiá!